Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da Shen O vídeo de hoje vai ter muita coisa não, gente Eu tenho dois shortinhos aqui que eu adquiri para usar por baixo de vestidinho que a intenção era dar uma apertadinha na barriga porque vestido marca muito Então eu adquiri dois shortinhos e no meio das compras aqui ficou faltando um vestido para mostrar para vocês Então eu vou testar esses dois shortinhos com o vestido que ficou sobrando aqui nas comprinhas, nas últimas comprinhas que eu fiz Bom, eu vou começar mostrando aqui o meu shortinho, ele vem nesse saquinho Eu comprei o tamanho XL porque é uma marca que eu vi que parecia que era muito pequenininho Então eu resolvi comprar o tamanho XL e realmente, gente, é um minúsculo Eu comprei ele porque tem tipo uma sainha aqui na frente, sabe? Para usar realmente como vestido, gente Ele é todo bege, tá vendo? Eu já usei ele Ele acabou manchando, acho que ele encostou em outra roupa Ele não estava com essa manchinha aqui, tá? Esse aqui eu acho que é porque na hora de eu lavar Não é de secar, eu acho Porque eu acho que eu lavei na mão, não é de secar, eu não tenho encostado em alguma roupa escura E a intenção dele é por causa dessa sainha aqui, né? Não marcar a parte da frente, tá? E ele é totalmente secar, se costura nessa parte de baixo E ele é um shortinho bem levinho Então não dá para usar em dia mais quente porque ele é bem fininho Ó, o segundo já vem nessa embalagemzinha aqui Esse aqui eu já comprei no tamanho L Tá? Que eu também pareci que a forma era pequena Então eu resolvi comprar no tamanho L Ó, ele é bem justinho Ele já é mais comprido E ele vem com essa pala aqui Para a gente apertar aqui, fazer tipo uma cinta Tá? Eu também já testei ele umas duas vezes, já usei ele E eu boto ele aqui Bem nessa parte de baixo da barriginha aqui Nessa pochetezinha aqui E ele na hora que senta, ele acaba subindo Então foi uma decepção para mim nessa parte Mas eu vou testar com vocês aqui com o vestido Para vocês verem como é que fica E o vestido que eu adquiri foi esse daqui Eu comprei ele no tamanho L Porque ele é um vestido meio tubinho, meio justo Então por isso que eu adquiri no tamanho L Ó, adquiri nessa marca aqui Eu tive que cortar o vídeo A gente que minha voz está começando a falhar Que eu estou com dor de garganta Então eu vou ter que ficar toda acorda no vídeo aqui Que minha voz está querendo falhar Então vamos lá, né? Tentar mostrar o vestido sem Começar a tossir aqui Essa é a marca aqui Eu já tinha adquirido um Eu tenho certeza Mas eu devo ter mais algum outro produto dessa marca Então eu sei que é uma marca boa Então eu adquiri esse vestido no tamanho G Porque como eu disse Ele é um vestido justinho, tá? Deixa eu me mandar tudo junto aqui Né? Com Justamente com Os shortinhos, ó É um vestido de tecido bem geladinho Bem gostoso Aí é assim o vestidinho Todo aqui rachadinho Ele tem esses botões aqui Mas ele não abre É só de enfeite mesmo Mas aí a gente vai ver no corpo Vocês vão dar para ver melhor Como é que fica Eu vou primeiramente botar só ele Depois eu visto o shortinho em bege E depois o preto Para vocês verem como que fica a diferença Né? Só o vestido E depois usando cada shortinho Coloquei o vestido Primeiramente como eu disse Eu vou mostrar só o vestido para vocês, ó Como que ele fica na barriga Tá? E como que ele fica no comprimento É um vestido que ficou certinho Não ficou apertado Não ficou justo Não ficou incomodando Então ficou um vestido bem confortável Ficou assim Na parte da frente E na parte de trás Eu só não gostei muito desse rasgado Porque eu achei bem aqui Muito curto esse rasgado Então vou ver se eu boto uma renda Alguma coisa aqui Para tampar esse rasgado Porque a única coisa que eu não gostei Foi o rasgado na parte de trás Vou estar mostrando novamente aqui Como que ficou na área da barriga aqui, ó De frente E de lado E agora vou botar o primeiro shortinho Que é o bege Coloquei o primeiro shortinho bege E ó Vou mostrar aqui de frente Como que tá E de lado Não senti muita diferença Na questão de apertar Mas ele dá uma diferença Na questão de conforto De aqui no meio das pernas De assar E também tem uma segurança De ter um shortinho Debaixo do vestido Mas na questão de apertar Não dá muita diferença não Aqui o segundo shortinho preto Tá? Vou mostrar aqui de frente Para vocês Como que fica E agora de lado Ó Esse aqui já dá um leve apertinho Sim, na barriga aqui Principalmente para mim aqui Que tem Essa pochetezinha aqui Só que é aquele defeito Que eu falei, né? A gente bota aqui No lugar Mas quando senta Igual senta aqui Na beira da cama Ele dá uma leve subidinha Então o equipador É tá ajeitando aqui Né? Essa partezinha Mas eu vou arranjar Um jeito aqui De segurar ele no lugar Tá? Vou ter uma ideia aqui Se vocês tiverem ideia Deixa nos comentários Para mim Mas eu vou dar uma ideia De ver como que fica Para ele segurar aqui Porque aonde que eu quero apertar É sempre o mesmo lugar É sempre nessa pochetezinha Então ele tem que ficar Um pouquinho mais abaixo Então ele não tem que ficar subindo Tá? Mas em questão de conforto Ele fica super tranquilo Não é uma coisa que aperta De me incomodar De eu ficar sem ar Mas ele dá um apertuzinho Para deixar Né? Prumadinho mais retinho Essa partezinha Do estomagozinho alto aqui Então eu achei que ficou Fica muito mais bonita a roupa Tá? Ele é mais compridinho Ele fica meia coxa Então se for um vestidinho Um pouquinho mais curto Alguma coisa Você vai ter que dar uma dobradinha Ou, né? Cortar, não sei Porque ele é mais compridinho Do que o outro O outro é mais curtinho O outro fica quase que um shortinho Tipo Uma cuequinha Né? Bem curtinho mesmo Mas esse já fica meia coxa Então é ideal Para vestidinhos Que marcam muito Né? Ou vestidos longos Que dá para você usar tranquilamente Porque ele fica meia coxa E esse foi o meu vídeo de hoje Para vocês É um vídeo curtinho Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado E deixe para mim Né? Nos comentários Qual foi o seu produtinho Favorito do vídeo de hoje Que eu vou gostar muito De ler o comentário de vocês E agora No finalzinho Desse vídeo Eu peço novamente Você deixar aquele like Que me ajuda muito E também se inscreva Se você ainda não for inscrito Ative o sininho Para ficar por dentro De tudo que está rolando aqui E compartilhe esse vídeo E outros Nas suas redes sociais Porque isso me ajuda muito E eu agradeço a todos Que assistiram esse vídeo Até aqui E eu fui Tchau 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 Tchau